E fala galera do YouTube Lipão na área, sejam bem-vindos a mais um vídeo, seus malandrões e hoje galera estou aqui no GTA V online e gente, manos preste muita atenção no que eu vou falar aqui pra vocês, estou aqui no GTA V e talvez galera, esse episódio aqui vai ser o início de uma nova jornada no GTA V. Gente, seguinte, vocês podem ver que eu não estou com o meu personagem normal aqui do GTA, estou com um novo personagem e olha só isso daqui gente, olha só esse mapa aqui galera, olha esse mapa que eu estou, gente, eu estou aqui em um servidor tipo da vida real do GTA, basicamente é isso, manos, eu estou aqui no GTA V roleplay, tá ligado? A gente vai fazer aqui um roleplay pra vocês e basicamente é o seguinte galera, esse aqui é o GTA tipo igualzinho da vida real, eu tenho fome então sempre tenho que ficar me alimentando, eu tenho sede, tipo eu começo tipo bem do simples, tá ligado? Bem do básico e o meu objetivo é conseguir tipo se tornar a pessoa mais top de todas, tá ligado? Conseguir muita grana e tudo mais, eu tenho que viver a vida real mesmo. E gente, tem um player me chamando pra fazer uma corrida porque eu sou um Uber, meu Deus do céu galera, eu sou Uber então aceitei galera, acabei de aceitar. Aonde que ele está pessoal? Vamos ver aonde que ele está, mano tem um player lá do outro lado, já comecei o episódio, frenético, tem uma pessoa aqui gente que acabou de me chamar pra minha profissão gente, é a profissão de Uber, essa que vai ser tipo minha profissão iniciante. Calma, 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 gente só que tem um problema, eu não tenho ainda o meu carro de Uber, na verdade eu tenho, só que eu não consegui gente chegar a tempo, então eu vou precisar tipo ser um pouco clandestino, entendeu? Olha isso, você está dirigindo sem carteira de motorista, gente eu tenho que ir até na autoescola aqui, tá ligado? Então, a gente vai encontrar aqui outros players e vamos ver o que vai rolar, é GTA V gente, Roleplay, então vocês aí que vão decidir se vai rolar a série aqui no canal de GTA V Roleplay BR, tá ligado? Como se fosse uma vida real e tem muitas pessoas aqui no servidor e a gente vai conversar com elas, trocar ideia, tá ligado? E o negócio aqui é tipo, seguir mesmo uma historinha, sabe? Tipo, a nossa encenação e tudo mais, então comentei o que vocês acham dessa ideia gente, eu acho que deu pra entender e eu já estou indo lá fazendo o meu primeiro serviço de hoje, que vai ser buscar aquela pessoa pra levar até um destino, porque afinal de contas eu sou um Uber, só que eu sou um Uber gente, meio que ilegal, porque eu ainda não fiz autoescola, entendeu? E esse carro gente, nem é meu, mas é assim, eu cheguei aqui em Los Santos, eu tenho que ganhar vida, então vamos chegar lá gente, pra pegar esse player, estou chegando gente, aonde me chamaram aqui pra eu chegar de Uber, eu sou Uber Black galera, Uber Black Vamos ver, vamos ver quem que é ó, vamos se aproximar aqui, vamos tentar desenrolar com ele hein, ó, eu acho que eu já estou vendo hein, já estou vendo, já estou vendo, já estou vendo É esse daqui que pediu Uber gente Opa, você pediu Uber? Foi eu mesmo Sinta-se à vontade Tá me ouvindo aí querido? Estou te ouvindo, pode abrir a porta, sinta-se à vontade Opa, obrigado Bom, vamos lá, aonde que é o destino senhor? Cara, a gente vai precisar passar no banco primeiro, qualquer banco que você achar no caminho, mas você vai me levar no Detran, tá bom? Ah, tudo bem Eu acho que eu consigo, eu acho que eu consigo marcar aqui o Detran pra você, mas assim que você ver um caixa eletrônico você para que eu preciso retirar o dinheiro, hoje eu vou tirar minha habilitação Tudo bem, eu sou meio novo aqui na cidade, não conheço muito bem, mas o senhor vai me guiando, tudo bem? Marcou aí no GPS pra você em roxo? Marcou, já estou indo Beleza Bom, o ar-condicionado tá bom assim E aí, é novo aqui? Como é que é? O ar-condicionado tá ótimo, o som, a música tá maravilhosa, eu só queria que você tirasse um pouco a música, porque talvez dê ruim Tudo bem, vou tentar tirar aqui a música pro senhor Na verdade eu vou tirar a música aqui, que fica melhor pra gente conversar Beleza, e aí? Você quer que eu faça a vida? O senhor já trabalha aqui na cidade há muito tempo, como é que tá? Então, eu acabei de chegar aqui na cidade e tô tentando ganhar vida aqui, tá complicado pra mim, mas tô tentando conhecer a cidade aí pra trabalhar de Uber Legal, legal Bom, você quer que eu faça a viagem normal ou você tá com um pouco de pressa? Não, não, pode fazer normal mesmo Ok, então O seu nome? Eu nem perguntei seu nome Então, ainda tô no processo, pra tirar aí a identidade, acabei de chegar na cidade É... mas o meu nome é Thiaguinho Thiago? Maravilhoso, então Thiago, vambora Thiaguinho, mano Cortar o caminho aqui, ruim ali no volante Vamos nessa Qual que é o seu nome? Desculpe perguntar Meu é Jefferson, Jefferson Inclusive eu sou mecânico, tá? Ah, você é mecânico? É... sou mecânico Se você precisar de alguma coisa pro teu carro, futuramente, dá uma passada na oficina lá É, eu tô precisando, não sei se você viu aqui, mas eu tô com um carro mais esportivo mesmo Como eu cheguei recentemente na cidade, tô em busca aí de um carro com mais espaço Nossa Agora você vai precisar de um mecânico Agora você vai precisar de um mecânico, meu querido Nossa Nossa Caramba Só um minuto, por favor Deixa eu ver se não estragou muito o meu carro Ah, droga É, quebrou só um pouco Eu acho que você conseguia resolver isso, não consegue? Consigo sim Mas a gente vai deixar isso aqui pra outro dia Porque eu preciso muito urgente Ir num banco E ir pro Detran imediatamente É, então vamos lá Eu vou tentar acelerar um pouquinho aqui pra gente chegar a tempo Acelera aí Ó, tem um banco à esquerda Se puder parar nesse banco Ok Eu vou deixar aqui ligado O aplicativo Pode ficar à vontade Beleza, eu vou lá então Mas podia parar mais perto, hein, meu amigo Eu tô achando ele um pouco suspeito Eu tô achando ele um pouco suspeito Eu tô sem carta de deabilitação também Vamos ver o que ele vai fazer, hein Eu vou ficar aqui esperando ele Eu vou cobrar bastante pela corrida Porque afinal de contas Eu tô Eu tô aí com pouca grana Ó, tá vindo, tá vindo, tá vindo Vamos ver, vamos ver o que ele vai fazer Foi bem rápido, hein, amigo Prontinho, mano Vambora Não, ali é caixa eletrônica Não tinha ninguém na fila Vambora Congestionamento aqui na cidade é Diretinho pro Detran Tá complicado Tá complicado O cara não sabe dirigir Tá um mini aí É mulher No mínimo E aí, como que O que você anda fazendo da vida? Trabalhando? Cara Tô trabalhando um pouquinho, tá Aí eu tava juntando uma grana pra tirar minha carta Hoje consegui juntar essa grana E Tô indo na primeira tentativa De De tirar a carta Você sabe que Pra tirar a carta A gente faz uma prova teórica É, você é Uber, você já tirou a carta Mas você tirou Você faz a prova teórica E depois a prática Eu tô com medo de não passar na teórica Na teórica, na prática Você já Então Na prática eu acho que eu vou mandar bem Mas o complicado Eu acho que vai ser as perguntas da teórica Porque as vezes as perguntas é muito Específicas, né É, o negócio é manter a calma É As perguntas são bem simples Então mantém a calma Nossa, o pessoal tá me invadindo aqui a pista Mas mantém a calma Que não é tão difícil assim, não Acho que o senhor vai passar Porque você já é mecânico Então, tipo É básico, básico Ah, então beleza Eu, na verdade Eu tô com medo mais da parte da Da sinalização É, eu na verdade Ainda tô Nesse processo Assim Eu tenho a carta Mas a minha carta ainda É meio provisória, entendeu Caramba, tu tá Tu tá trabalhando com carta provisória, Tiago É, que na verdade Eu cheguei recentemente na cidade E eu tô sem a minha habilitação Permanente ainda Meu Deus do céu Isso aí Você sabe que Ó, tomara que ninguém te Tomara que ninguém te pegue aí Porque o pessoal da fiscalização Olha em cima Mas Bom Boa sorte aí, né É, eu sempre tento Pegar uns caminhos alternativos Aqui Pela cidade Tipo ele Eu também Meu Deus Que aconteceu, mano Tiago É isso aí Vamos lá Tiaguinho, por favor Então, você tava falando Dos caminhos alternativos É, exatamente É, porque a gente tá com a carteira provisória É que eu cheguei recentemente na cidade Mas eu já tô tentando resolver isso Eu tô nervoso Eu já tô nervoso Pode ficar tranquilo, amigão Se quer que eu te espere aqui Ou se anota meu número Cara Então Eu posso anotar seu número Por quê? Eu tô com medo Realmente Eu tô com medo De eu não passar Se eu não passar Eu vou ter que ir a pé pra casa Se eu passar A gente vai numa concessionaria Eu vou ver se tem algum Algum carro que cabe no No meu orçamento E a gente E a gente vê isso Beleza? Beleza, então Anota meu número Mas eu vou ficar por aí Se ninguém me chamar Eu posso te levar pra casa Sem problemas Tranquilo Muito obrigado Tiago É nóis Ah, o valor da corrida É Jefferson Pode falar Pode falar Que eu te transfiro aqui Agora no celular Então Vai dar 55 dólares Ótimo Já estou transferindo Só um minuto 55 Ok Fico no aguardo 50 Mano Cobrei bem Filho Cobrei bem 55 Ah, boa Já chegou aqui Valeu Jefferson Ah mano Eu acho que o Jefferson Vai levar muito tempo Aqui no Detran Na carteira Eu vou sair Eu vou Tentar aí Ver se alguém Está procurando Uber Aqui Nessa quadra do Detran Vamos lá Vamos lá Acho que deve ter Mais pessoas Que estão fazendo O teste Aqui pra carta Tem muita gente nova Na cidade Então Talvez Talvez Alguém Sai do teste Já pega Chama Uber Vamos ficar aqui De boa Mano Eu precisava Tirar minha carta Também Porque Como que eu vou ser Uber Se eu estou sem carta Tomara que a polícia Não me pegue Tomara que a polícia Não me pegue Senão Eu estou Ferrado Eu vou ficar aqui Mantendo A ordem Pegar caminhos alternativos Meu Deus Olha a polícia Meu Deus Ela está voltando Meu Deus Eu acho que ela está falando comigo Fazer de conta Que nada tivesse acontecido Gente Vamos até pegar o sinal Hum Meu Deus do céu Encosta aí Encosta aí Encosta Vai Encosta Algum problema Encosta o carro Encoste o carro Entra no veículo Encosta Fecha ele Fecha ele Fecha ele Nossa Eu estou ferrado Nossa Nossa A polícia me pegou Sai do veículo Sai do veículo Com a mão por alto É ok Eu sou Uber Eu estava aqui Fazendo umas corridas A gente vai fazer um procedimento Com o senhor Tá certo Ok Eu estou Estou meio nervoso Fique de frente para a parede Por favor De frente para a parede Vai naquela parede lá Vai naquela parede lá Nossa Mas eu Pode ficar tranquilo Que eu não sou bandido não Senhor Bandido não né Não sou bandido Trabalha com o que Trabalha com o que Eu sou Uber Uber com Viro de traseiro Quebrado Então Acabou de De um Uma pessoa me bater Ali Mas eu Não tive culpa Nenhuma Eu até estava indo Na oficina Para consertar Entendi Certo Posso ver Posso ver seu RG Por favor Pode Estou até um pouco nervoso Aqui Tiaguinho né Tiaguinho 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 Aguilar Seu nome é Tiaguinho Tiaguinho Aguilar Olha o nome do cara Tiaguinho Seu nome é Tiaguinho Também tenho a vontade de colocar Esse nome em você Tiaguinho Isso mesmo Tiaguinho Aguilar Meu nome Não é possível Esse mesmo Tá certo 21 anos O senhor tem habilitação Tiaguinho Já que o senhor é Uber Deve ter habilitação né Então O senhor O senhor estava indo Fazer a carteira de carro É isso mesmo Na verdade Era o amigo meu Que estava dirigindo Entendeu Ah sim E agora O seu amigo Estava dirigindo Isso Meu amigo Onde está teu amigo Que eu não vi ele aqui agora Meu amigo Estava no Detran Ah sim Então o senhor estava dirigindo Sem ele Sem carteira É infelizmente amigo Infelizmente O senhor traz seu amigo Para tirar a carteira E você mesmo não tira É eu estava É que na verdade Policial Acabou faltando Grana E infelizmente Eu não consegui tirar a carteira Eu tinha Só que estava vencida Esse que foi o problema E o seu nome é Tiaguinho Tiaguinho Aguilar Tiaguinho Aguilar Eu até já estava vendo ali Com o meu amigo Os procedimentos Para tirar a carteira De habilitação Mas infelizmente Estou sem dinheiro Policial Opa Boa noite senhor Tudo certo? Beleza E Chico Como é que a gente pode resolver Então o procedimento Aqui desse rapaz? Vamos autuar o rapaz Né Tiaguinho? Autuar Mas não Eu vou tirar Eu vou tirar Policial Eu vou tirar a carta Logo em seguida Daqui a alguns minutos Daqui a alguns minutos Mas só uma Só uma multinha Para o senhor aprender A nome de essa carteira Só para olhar para a carteira E lembrar Pode ser uma multa Vai perder 3 pontos Na carteira Vai perder 3 pontos Na carteira Que ele nem tem Nem tem a carteira Ele vai perder 3 pontos Não Vamos multar o RG dele Vai perder direto pelo RG Mas você está muito Senhor Eu acho que você pode Pegar um pouco leve Comigo Eu tenho 21 anos Pegar um pouco leve? Se o senhor passa Por cima de uma pessoa Com esse cara Que não sabe nem dirigir Ia pegar leve com a pessoa? A carne nova Que é que pegue leve Olha isso Mas eu sei Desde os 16 anos O senhor tem sorte Que a gente não vai levar O senhor para a delegacia E deixar ela mofando Vamos só Cobrar uma multinha Só um cafezinho Passa um cafezinho Para a gente E aí está tudo certo Ah entendi Mas tem um problema Policial Não tenho dinheiro ainda Estou trabalhando E não consegui Aí Vamos ter que conversar De outra maneira Eu estou sem dinheiro Policial Fica ali Fica ali Vem para cá Vem cá policial O senhor fica aí Fica aí Não vem para cá não 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 Vou ficar aqui Vou ficar aqui Eu estou Eu vou algemar Esse rapaz aqui Fica paradinho Algemar? Algemar? Fica quieto aí Fica quieto aí Vambora Não não Mas eu posso Eu posso tirar a carta ainda A polícia E aí Ele tem dinheiro para tirar a carta Mas tem dinheiro para dar para a gente Que porra é essa? Ele acabou de fazer uma corrida Não é possível que ele não tenha dinheiro Não ele tem dinheiro Ele fugiu 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 Não não Eu posso Eu posso explicar Ai meu Deus A polícia me pegou Vamos conduzir Vamos conduzir A delegacia Agora Está preso Está preso É tentativa de fuga Não mas É que na verdade Está vindo um cachorro ali Policial Cachorro? Aham Vem Por favor Siga o chifre até a VTR Por favor Ok Tudo bem Vamos lá Se fugir Se fugir agora Vai fugir direto Para o inferno Seu azar Eu jogo muito Call of Duty Tenho mira boa Você gosta de videogame? Claro Eu nunca cometi Nada de infração Nessa minha vida Entra na traseira Entra 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 Vamos embora Vamos embora Steve Se eu me levar Para a delegacia Pera aí Pera aí Eu vou do ladinho Dele aqui Para ele não fugir Você já conhecia a delegacia Eu vou apresentá-la Aqui para o senhor Primeira vez Na minha vida Minha mãe deve ter Envergonhada de mim Aqui Aqui é onde o senhor Vai morar por um tempinho Ai não Está vendo aqui Esse hotel Doze estrelas Ai eu O seguinte Eu não vou entrar aí não Eu não fiz nada Eu só estava dirigindo Você não vai entrar aqui Você não vai entrar aqui Está achando que é o que? Ele 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 Oxi Não vou entrar aí não Policial Não fiz nada de mal não Isso é desacato Autoridade Eu não te xinguei Eu só falei que Eu não mereço estar aqui Porque eu não fiz Nada de Mais Desacato Vem com roubado Eu dirigi Não sei a carteira de habilitação Mas Existe Prisão Fuga Eu posso sair Depois de Por um bom tempo Ô policial Ai carne nova na prisão Ai Steve Carne nova na prisão Eu vou poder Sair daqui Depois de quanto tempo? A gente vai Vamos calcular aqui Quando você Vai ficar preso Por todos esses crimes Escolhe a tua moradia aí Meu querido Escolhe Escolhe aí Ah não Que isso meu querido Que isso meu querido Ó tirou a blusa Tirou a blusa Tirou a blusa Aí Aí Já está em casa Já está sentindo em casa Eu precisaria raspar O meu cabelo Escolhe uma cela aí Entra numa cela aí Ah ok Nossa É só mesmo Você me fez uma tatuagem Policial Eu não gosto Aqui assim Aqui você Toma a cadeia Já tu fica um cara de bandido Nossa Isso Não podia ser Ah mas não tem nada Nessa O policial Não sai não Não sai não Eu estou algemado ainda Por favor Tira a algema A gente só quer saber Se foi justo Só que eu só posso Pagar pra vocês Quando tiver lá fora Entendeu Aqui dentro não está Minha grana não está aqui Ah mas aí A gente Vou ter que sair da sala de novo Aí não tem como conversar com o senhor não Ô doutor Vou até soltar você Pra poder conseguir ter acesso aí Mas quem me garante que vocês vão me soltar depois que eu pagar vocês É por sua conta em risco Ou tenta pagar e tenta sair E eu fico aí mofando com o resto da vida É como é que vai ser a situação aí Ah oxe Os policial estão muito modinha aí mano Ó eu vou tirar o fone de chá Vem cá tirar o uniforme de prisioneiro Vem cá Vem tira o uniforme de prisioneiro aqui Vem Vamos lá Aqui essa roupa Já é um passo lá fora Retira o uniforme vai Retira o uniforme Já é um passo lá fora Já é um passo já pra tua saída Ah entendi Assim me sinto muito melhor Ah escondendo o senhor Essa tatuagem aí né Esse dread seu aí né Sua mãe é tão orgulhosa né Nossa Te vejo ela fala Ah ele tá me acusando aí de tatuador Esse tatuador agora Steve hein O negócio é o seguinte Lá na porta da Lá na porta da delegacia Eu vou pagar vocês Porque aqui dentro Rapaz qualquer tipo de fuga que você der Vai levar só um na perna Eu já levei Eu já levei um Eu acabei Até agora a minha perna já tá zoada Pronto Até aqui já tá bom Eu vou até pegar aqui minha carabina aqui Meu Deus Meu Deus do céu Se eu tivesse minha pistola agora Como é que vai ser Encosta na parede aí Aponta a arma pra ele Steve Aponta a arma pra ele Se pular esse muro vai morrer Se pular esse muro vai morrer Eu vou pagar então pra vocês Aí por tudo que eu cometi Beleza Minha fiança Eu vou pagar pessoalmente pra vocês Isso a fiança Isso a fiança Um minuto por favor Um minuto Dois por favor É muito dinheiro Oitenta Oitenta dólares Tá complicado Vamos esperar o nosso amigo aí Liberar a verba aí né Eu acho que eu vou passar mal daqui a pouco Capitão de sede Vem cá meu amigo Cento e cinquenta reais Acabei de enviar cento e cinquenta Eu estive Não é Dólares Dólares Olha só Nossa Nossa Tchau policial Tchau Eu não posso mais não Nossa vou dar o pé Pé de fuga 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 Nossa Consegui me livrar deles Meu Deus do céu Passa o carro mina Meu Deus Eu vou me livrar E vai ser logo Desses policiais Eu não posso pagar mais Eu acabei de chegar na cidade Eu acabei de chegar na cidade Acabei de fugir Dos policiais Ah Eu hein Pagar mais que cento e cinquenta Já paguei E foi demais Vou dar logo É o pé daqui Mano Eu hein Tchau policial Vou até me esconder Nunca que os policiais Vão me pegar Uber Uber é meu nome Tchau